Palavras ao vento São piedade e tempo Momentos terríveis não vão voltar Você jogou fora as minhas memórias Succo meu coração como um totó Eu não sei mais se foi Aquilo que eu pensava Tudo o que passamos soltar Foi tudo em vão Eu não estava tão Do que eu estava fazendo Você teve tempo pra viver até Mas só não disse porque não quis Tudo o que fiz foi por nós dois Pra desfazer tudo depois A minha alma disse pra mim Que eu nunca te odiei assim O que é certo não se afaga Mas essa página será brilhada Eu não vou mais insistir Na merda que eu cometi E esse show desapei Mas eu consegui subir Eu não vou mais me afastar Mas eu não vou mais me afastar Mas de onde eu entrar Eu não vou mais me afastar Eu não sei de ser ontário 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 Você teve tempo pra dizer ontário Mas só não disse porque não quis Tudo o que fiz foi por nós dois Pra desfazer tudo depois A minha alma diz pra mim Que eu nunca te odiei assim O que é certo não se afaga Mas essa página será brilhada Eu não sei de ser ontário Eu não sei de ser ontário Ele não sei de ser ontário Quando você enfrenta E eu achei que naquela época tudo isso faria sentido E acreditei em todas as suas palavras falsas Palavras que hoje me ferem mais que uma faca Palavras vazias que não valeram de nada Então eu pensei, como isso tudo foi fútil Porque os perdidos não vão voltar, certo? Me lembro de suas desculpas esfarrapadas Para disfarçar suas verdadeiras intenções Você foi realmente uma perda de tempo Uma perda de tempo Eu sei, eu sei, eu vou, eu vou superar essa fase que passou Viver, 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 viver Porque eu me imagino que você foi e concordou Eu sei, eu sei, eu vou, eu vou superar essa fase E o que passou? Viver em paz Eu me meto em quem se faz Fico pra trás